Palmas aí, gravando, pessoal! Tchau! Banda, sintonia e distorção, vamos aí! Obrigado a todos, vamos curtir o som com a gente, quem sabe, vamos cantar junto! Primeira música aí, música urbana, música de uma banda chamada Aborto Elétrico, vamos aí, quem sabe, vamos cantar junto! Música De outra coisa se conta ninguém, vivendo quase sempre, não dá tanto disso, estou só esperando o que vai acontecer Música De outra coisa se conta ninguém, vivendo quase sempre, não dá tanto disso, estou só esperando o que vai acontecer Música 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 Música